Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do senhor Jesus esteja com todos. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu vim aqui trazer uma palavra de Deus, uma mensagem que o senhor tocou muito forte no meu coração e eu tenho certeza que vai ser uma benção na sua vida. Hoje eu vou te mostrar qual é o propósito de Deus nas provações que você tem enfrentado, você que tem passado por momentos ruins, eu quero te mostrar que é possível crescer e se tornar uma pessoa mais parecida com Cristo quando você vencer essas situações e ao final eu quero fazer uma oração, eu quero unir a minha fé com a sua, eu tenho certeza que o senhor vai ouvir o nosso clamor e Deus vai fazer grandes coisas, amém? Mas antes de começarmos, eu quero fazer um convite muito especial pra você, é que eu estou começando um curso onde eu vou te ajudar a transformar a sua vida na área espiritual, emocional e financeira, sendo vinte e uma aulas que eu vou divulgar exclusivamente para os membros do canal. Então, se você ainda não é membro, clique no botão abaixo deste vídeo, seja membro e depois é só você seguir o passo a passo pra você participar. Eu tenho certeza que vai transformar muitas vidas e além disso, você estará ajudando instituições de caridade apoiadas por mim e eu também vou te dar de brinde dois livros digitais pra você crescer na caminhada com Deus, tá bom? Então, clique no botão seja membro que está aqui abaixo do vídeo e venha participar do curso, ok? Irmãos, pra começarmos a mensagem de hoje, eu quero ler com você uma passagem que está no livro de primeiro Pedro, capítulo quatro, olha o que está escrito. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida em que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Essa passagem já me confortou muito, porque sempre quando eu estou passando por lutas, eu lembro que tudo isso está debaixo do controle de Deus. Irmãos, vocês se lembram daquele saquinho de chá? Aquele saquinho que você coloca dentro da xícara com a água quente e você nunca sabe do que aquele chá é feito até que ele seja colocado em água fervente. E você já parou pra pensar que o cristão é assim também? O caráter de uma pessoa é revelado quando ela está passando por uma grande provação. Talvez você hoje está passando por algo que poderia se descrever como uma prova de fogo e você não sabe o que fazer para sair dessa situação difícil, mas eu tenho uma ótima notícia pra você, você não está sozinho nessa situação, o senhor está com os olhos sobre a sua vida, ele está vendo tudo o que está acontecendo e ele já sabe o caminho do fim do túnel, ele sabe como te livrar dessa situação. A Bíblia diz no salmo trinta e quatro o versículo dezenove que muitas são as aflições do justo, mas o senhor o livra de todas, amém? Então você pode ter certeza que com Cristo tudo irá passar, você hoje pode estar enfrentando uma tentação, uma provação e isso pode ser um ótimo sinal mostrando que você está no caminho certo, porque se você me dissesse, ah pastor, eu não me lembro da última vez que eu fui tentado, eu iria te dizer, então meu irmão, tem alguma coisa com você, isso porque Satanás, ele sabe exatamente aqueles que estão caminhando com o senhor, aqueles que estão tentando ser obedientes, viver em santidade e por isso meu irmão, você não pode ficar surpreso quando você for tentado, provado, assim como o apóstolo Pedro disse que nós não devemos nos surpreender com o fogo que vem para nos provar e você pode ser a pessoa mais fiel de todas, a pessoa mais obediente, em algum momento você vai enfrentar dificuldades, tentações, tragédias, perdas de entes queridos, tudo isso acontece na nossa vida e por isso você nunca pode dizer, ah, isso jamais aconteceria, meu irmão, nós precisamos viver na dependência de Deus, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a cinco minutos que seja, nós devemos estar com o nosso coração voltado totalmente para Cristo, porque só assim nós estaremos preparados, só assim nós aprenderemos as lições que a vida nos traz. A Bíblia conta a história de quatro jovens que eram judeus e eles se tornaram cativos na Babilônia e lá eles tiveram que enfrentar muitas tentações, muitas provações e o nome deles era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego e como esses rapazes eram muito inteligentes e ele tinha uma boa aparência, eles foram levados para trabalhar no palácio do rei Nabucodonosor e esse rei tentou ganhar a confiança deles, oferecendo muita luxúria, muitas tentações aos olhos humanos, mas aqueles quatro jovens decidiram se manter fiéis ao senhor e eles não cederam. Eu quero ler pra você o que está escrito em Daniel capítulo um, o versículo oito, diz assim, Daniel contudo decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Irmãos, para nós pode parecer bobagem, afinal de contas, eles estavam morando no palácio do rei e não havia problema nenhum eles comerem a comida e beber daquele vinho, mas a Bíblia diz que Daniel decidiu no seu coração não se contaminar, isso porque aquelas comidas eram consagradas a demônios e aquela tentação mostrou realmente o caráter de Daniel e dos seus amigos Sadraque, Mesaque e Bedinego e pode parecer que eles estavam perdendo os prazeres da vida, que eles não estavam curtindo a vida, afinal eles eram jovens, mas a Bíblia diz que eles foram recompensados e eu quero ler pra você o que está escrito em Daniel capítulo um, o versículo dezessete ao vinte e depois nós vamos orar, ok? Olha o que está escrito. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência e Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos a sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Sadraque, Mesaque e Bedinego, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento e descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Olha que benção, irmãos, Deus recompensou aqueles jovens por eles terem sido obedientes, fiéis, mesmo estando longe dos seus pais, da sua terra natal e além disso, quando chegou a grande provação da vida daqueles jovens, Deus poupou eles. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor um dia fez uma grande imagem de escultura e todos que passassem por perto deveriam se prostrar e adorar ele como se fosse um Deus. Mas Sadraque, Mesaque e Bedinego foram fiéis a Deus e então o rei lançou eles numa fornalha muito ardente. Só que quando eles foram lançados naquela fornalha, o rei tomou um grande susto porque havia mais um homem junto com eles. Era Jesus e Jesus estava passeando no fogo com eles e quando o rei mandou trazê-los de volta, eles saíram daquele fogo e a Bíblia diz que nenhum fio de cabelo foi queimado. Isso significa, irmãos, que se você encarar e suportar as tentações que estão surgindo no seu caminho, o senhor vai te guardar, o senhor vai te abençoar no seu futuro, por isso não deixe de orar, de meditar na palavra de Deus e de andar com o senhor, porque a Bíblia diz em Tiago capítulo um que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, amém? Glória a Deus e agora eu quero fazer uma oração por você, você que foi tocado por esta palavra, você que tem enfrentado provações, tentações, é momento de reconhecer diante do senhor a sua fraqueza, o quanto você depende dele, amém? Então fecha os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, estamos aqui na tua presença mais uma vez, ó senhor, queremos te louvar pela nossa vida, pelo ar que respiramos, pelos tantos livramentos que o senhor já nos deu, ó meu pai, se estamos aqui hoje, não é pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, pela nossa inteligência, mas é porque o senhor tem nos sustentado. Quantos de nós, meu pai, temos passado por grandes provações, por tentações e parece que nunca vamos sair desse deserto, mas senhor, nós estamos agora olhando para Jesus, crendo no livramento, crendo que o senhor não vai nos deixar morrer neste deserto e desde já te pedimos perdão, senhor, perdoa os nossos pecados, mais uma vez, nós temos falhado, nós temos caído em tentação, nós temos desobedecido a tua voz, a tua palavra, mas estamos aqui, meu pai, crendo no perdão, na misericórdia, a tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o senhor é fiel e justo para nos perdoar, ó Jesus, por isso derrama o teu sangue sobre nós, perdoa-nos, senhor, purifica nossa mente, quantas vezes, meu pai, nós caçamos o problema, nós vamos atrás das tentações, mas o senhor hoje está falando conosco para sermos fiéis, para sermos obedientes, porque sempre há uma recompensa para aqueles que te obedecem e por isso eu te peço, meu pai, nos renove espiritualmente, nos dê a força do Espírito Santo, porque sem ti nós nada podemos fazer, nós até tentamos, meu pai, mas nós sempre caímos nos mesmos erros e por isso estamos aqui te pedindo, encha-nos com teu Espírito Santo, senhor, essa pessoa que está desempregada, essa pessoa que não está encontrando uma saída, ó Jesus, abre portas, enche o coração dessa pessoa de esperança, de fé, que essa pessoa vem encontrar uma saída, uma oportunidade que está na frente dela e que o senhor possa nos abençoar, assim como o senhor abençoou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que nós saiamos dessa provação mais fortalecidos, mais capacitados e mais parecidos com Jesus e senhor, nós queremos nos alegrar também, não queremos viver a nossa vida, nessa amargura, nessa tristeza, nessa depressão, senhor, alegra o nosso coração hoje, que possamos sentir a tua paz, que este mundo não pode conhecer, em nome de Jesus, meu pai, fica conosco, nos abrace, cuide de nós, ó Deus, nós estamos aqui entregando nas tuas mãos, todas as nossas preocupações, crendo que o senhor tem cuidado de nós, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, eu sei que a vida não é fácil, todos nós passamos por lutas, mas com Cristo sempre há uma esperança e é essa fé em Jesus que vai te tirar do buraco, é essa fé em Jesus que vai te ajudar a vencer este mundo, amém? E agora eu quero pedir que você compartilhe, envie nos grupos de WhatsApp, eu tenho certeza que existem muitas pessoas precisando ouvir uma palavra e Deus pode usar a sua vida para alcançar muitas outras, amém? Eu sou o pastor Antonio Junior e eu te espero então no próximo vídeo que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.